A saída de pista foi na rodovia PR-158 entre Vitorino e São Lourenço do Oeste. O condutor deste Fusca acabou perdendo o controle da direção e saiu da pista. Duas equipes de socorro do Corpo de Bombeiros de Pato Branco foram acionados, mas assim que chegaram no local, o motorista do Fusca já havia sido levado para atendimento médico por profissionais da saúde de São Lourenço do Oeste. A vítima é morador de Vitorino e estava a caminho de casa. A CIDADE NO BRASIL